Esse é o DJ do 200ZN, que a xereca delas treme, respeita caralho Porra Isabela, porra Isabela, quebrou a cama da minha mãe dando um sentadão com a xereca Porra Isabela, porra Isabela, quebrou a cama da minha mãe dando um sentadém Porra, porra Isabela Porra, porra Isabela Porra Isabela Chebra a cama, tá me amando Sentadão, cachereca Porra, Isabela Porra, Isabela Quebra a cama, tá me amando Sentadão, cachereca Piranha safada Quebrou minha cama, não quero saber Piranha safada Quebrou minha cama, não quero saber Hoje eu vou comer você Hoje eu vou comer você Soco na costela Tapa na bunda, não quero saber Vou comer você Vou comer você Soco na costela Tapa na bunda, não quero saber Hoje eu vou comer você Hoje eu vou comer você Soco na costela Tapa na bunda, não quero saber Hoje eu vou comer você Soco na costela Tapa na bunda, não quero saber Porra, porra Isabela Porra Isabela Porra Isabela Quebrou a cama, tá me amando Sentadão, cachereca Porra, Isabela Porra, Isabela Quebrou a cama, tá me amando Sentadão, cachereca Porra, Isabela Porra, Isabela Quebrou a cama, tá me amando Sentadão, cachereca Porra, porra, Isabela Porra, Isabela Quebrou a cama, tá me amando Sentadão, cachereca Tapa na costela Tapa na costela